Caderninho da Bel, com Bel Pesce. Muito bom dia pra você, Bel Pesce. Bom dia, Milton, e bom dia, ouvintes. Se hoje é sexta-feira, hoje é dia de abrir o seu caderno no capítulo Desafio. E qual é o desafio que você faz? Milton, vou compartilhar com o pessoal um desafio que eu vim adiando, adiando, adiando e finalmente eu fiz. Então agora eu tenho como colocar aqui de uma maneira que não seja apenas desafiando os outros, mas posso falar que eu fiz. Ou seja, você tem autoridade pra fazer o desafio. Tenho um pouquinho de moral. Olha que eu não tinha antes de fazer. É o seguinte, existem diversas pesquisas que dizem que a organização que você tem no seu espaço, no ambiente, organização física, acaba influenciando muito a organização mental. ou a própria maneira como você organiza seu dia, você faz mais ou menos, é influenciado pelo seu espaço físico. E eu sou uma pessoa que eu sou super organizada mentalmente, mas realmente assim, meu espaço físico é um caos. E eu viajo muito, então eu largo uma coisa aqui, largo outra coisa ali, quando eu vejo eu tenho 500 livros acumulados em cima do meu quarto, assim, é péssimo. E eu resolvi, fiz isso no fim de semana passado, organizar o meu quarto inteiro. Eu tirei um dia inteiro pra organizar. Claro que cada um sabe o nível desastroso no qual suas coisas estão. Mas o desafio que eu quero lançar pras pessoas hoje é o seguinte, usa algumas horinhas, pelo menos no seu fim de semana, pra organizar o seu espaço. Pode ser algo que é meia hora pra organizar a sua mesa de trabalho, ou pode ser algo mais profundo como o que eu fiz, que foi realmente limpar todo quarto no fim de semana. Mas de verdade, você vai ver o quanto, a partir do momento que você limpa o seu espaço físico, você consegue fluir melhor toda a sua vida, inclusive os seus pensamentos. Bom, então partindo da ideia do mostre-me sua mesa e eu direi quem és, vamos combinar uma coisa? Quem estiver nos acompanhando agora aqui, faça uma foto da sua mesa de trabalho, onde trabalha e manda pra nós aqui. Pode escrever agora para caderninho da bel.cbn.com.br. Ou se quiser, já coloca no Twitter, que fica até mais fácil. Eu quero ver o pós, hein? Arroba Jornal da CBN. E eu quero ver a imagem do seu escritório, da sua mesa de trabalho nesse momento. Será que você é uma pessoa organizada? Bel, ótimo fim de semana pra você. Obrigada, ótimo fim de semana pra todos vocês com muita limpeza e organização. Até mais. Até mais. E daí começa a não ter resultado e daí vai daquela paixão imensa por aquela parceria por repúdio. Só que é o seguinte, se você não lembrar o quanto aquela dor que você tá sentindo é um gatilho negativo, talvez duas, três semanas depois você faça de novo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho